Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a terça começa cautelosa para as bolsas mundo afora por diversas razões. Amanhã, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos vai falar no Congresso. Ele tem dito que não está na hora ainda de cortar os juros dos Estados Unidos. O que será que ele vai falar amanhã? Dois, os investidores ficaram desiludidos com as novas medidas e metas da China para estimular a economia. Na verdade, faltaram medidas. E a meta de crescimento anunciado, a China está mirando em torno de 5%. Mas como que em torno de 5% de crescimento do PIB? Coisa esquisita. Todo mundo sabe que 5%, igual ao ano passado, é ambicioso. Lá, o setor imobiliário está muito azedo, a demanda interna caiu, as exportações estão fracas. O pessoal ficou desconfiado. Três, também pesa lá na Nasdaq, a bolsa da tecnologia está caindo 0,8% agora com a queda das vendas da Apple e da Tesla. As vendas de iPhone caíram 24% esse ano na China e da Tesla 20%. Vale lembrar que em setembro, o Wall Street Journal denunciou uma matéria dizendo que a China tinha proibido o uso de iPhones para pessoas do governo chinês e para empresas estatais. Ah, esses chinises. Vem para a bolsa. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,15% e o S&P 0,40%. Na Europa, na média, as bolsas estão caindo 0,3%. O minério de ferro até subiu 0,7% essa madrugada em Indalian, mas as mineradoras estão caindo na Europa com a desilusão das medidas chinesas. O barril Brent de petróleo está caindo um pouquinho, 0,2%, 82 dólares e 50 centavos. O índice do dólar, o DXY, está perto, cravado no zero a zero. Quem segue imparável são os bitcoins. Tocaram 68 mil e 500 dólares. Quase o recorde, mas recuaram. E estão perto dos 67 mil dólares agora. O destaque do dia vai para o ouro, que bateu recorde. Toro de ouro. E sobe mais. 2.132 dólares a onça. A alta do ouro reflete a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. A previsão de enfraquecimento da economia deles. As incertezas das eleições para a Casa Branca em novembro. E as preocupações com a escalada das duas guerras. Por aqui, a temporada de balanços continua. Hoje vai sair o resultado de Raia Drogazil, Grupo GPS, Petro Recôncavo, Neogrid e Alupar. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro. Com Pablo Spayer.